Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros apresenta A Primeira Oração de Paulo De C. A. Disperdian Narrado por Daniel Vidal Editora Oxigênio Pois Ele está orando. Atos 9,11 Deus tem muitos métodos de sufocar uma perseguição. Ele não permitirá que sua igreja seja injustiçada ou vencida por seus inimigos. Ele não carece de meios para virar o caminho dos ímpios de cabeça para baixo. De duas formas, Ele geralmente realiza seu objetivo. Às vezes, confundindo o perseguidor. E outras vezes, de um modo mais abençoado, convertendo-o. Às vezes, Ele confunde seus inimigos. Faz o adivinho ficar louco. Ele permite que o homem que vem contra Ele seja totalmente destruído. Permite que Ele leve adiante sua própria destruição e então, por fim, vira pelo avesso o deboche triunfante do homem que gostaria de ter escarnecido da igreja de Deus. Mas, outras vezes, como neste caso, Ele converte o perseguidor. Assim, Ele transforma o inimigo em amigo. Ele transforma, em um soldado do Evangelho, o homem que guerreava contra Ele. Das trevas, Ele produz luz. Do comedor sai comida. Juízes 14, 15 Sim, de corações de pedra, Ele suscita filhos a Abraão. Isso foi o que aconteceu com Saulo. É difícil imaginar um fanático mais furioso. Ele tinha sido salpicado com o sangue de Estevão quando o apedrejaram até a morte. Ele foi tão abusado em sua crueldade que os homens deixaram suas roupas aos cuidados de um jovem chamado Saulo. Vivendo em Jerusalém, na escola de Gamaliel, Ele constantemente entrava em contato com os discípulos do homem de Nazaré. Ele ria deles, debochava deles quando passavam pela rua. Ele buscou sanções contra eles e os levou à morte. E agora, como ponto alto, este lobisomem, tendo provado o sangue, torna-se excessivamente louco. Ele decide ir a Damasco para que pudesse se satisfazer com o sangue de homens e mulheres. Para que pudesse prender os cristãos e levá-los a Jerusalém. Para sofrerem o que Ele considerava ser uma justa punição por sua heresia e afastamento da religião antiga. Mas vejam como o poder de Deus foi maravilhoso. Jesus interrompe este homem em sua carreira louca, exatamente quando, com sua lança, ele estava arremetendo contra Cristo. Cristo o encontrou. Derrubou-o da cela, lançou-o ao chão e lhe perguntou. Saulo, 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 por que me persegues? Atos 9, 4 Ele então, graciosamente, removeu o coração rebelde de Saulo. Deu-lhe um novo coração e um espírito reto. Mudou o seu objetivo. Levou-o a Damasco, deixou-o prostrado por três dias e três noites, falou com ele, fez sons místicos murmurarem em seus ouvidos e colocou no fogo toda a sua alma. E quando, por fim, ele se recuperou daquele transe que durou três dias e começou a orar, Jesus desceu do céu. Veio em uma visão a Ananias e disse, Disponte, vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Primeiro, nosso texto foi um anúncio. Ele está orando. Segundo, foi um argumento. Ele está orando. Então, para concluir, tentaremos fazer uma aplicação de nosso texto ao coração de vocês. Embora a aplicação seja obra somente de Deus, confiamos que ele terá prazer em fazer essa aplicação enquanto a palavra é pregada. 1. Primeiro, aqui há um anúncio. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Sem qualquer prefácio, permitam-me dizer que este foi o anúncio de um fato que foi percebido no céu, recebido com alegria pelos anjos, que foi surpreendente para Ananias e que era uma novidade para o próprio Saulo. Este foi o anúncio de um fato que foi percebido no céu. O pobre Saulo tinha sido levado a clamar por misericórdia e, no momento em que começou a orar, Deus começou a ouvir. Vocês não percebem, ao lerem este capítulo, a atenção que Deus deu a Saulo? Ele sabia a rua onde ele estava. Vai à rua que se chama Direita. Ele sabia a casa onde ele estava. Na casa de Judas. Ele sabia seu nome. Era Saulo. Ele sabia de onde ele era. Apelidado de Tarso. Ele sabia que ele estava orando. Ele está orando. Oh, é um fato glorioso que as orações são percebidas no céu. O pobre pecador, contrito, sobe ao seu quarto, dobra os joelhos, mas só consegue pronunciar seu lamento na linguagem de gemidos e lágrimas. Vejam, este gemido fez todas as arpas do céu vibrarem com música. Esta lágrima foi coletada por Deus e colocada na garrafinha do céu, para ser preservada para sempre. O suplicante, cujos temores impedem suas palavras, será bem entendido pelo Altíssimo. Ele pode derramar apenas uma lágrima ligeira. Mas a oração é o derramar de uma lágrima. As lágrimas são os diamantes do céu, os suspiros são uma parte da música do trono de Jeová, pois, embora as lágrimas sejam a forma mais simples de discurso que os lábios infantis podem tentar, elas também são as mais sublimes melodias que alcançam a majestade nas alturas. Permitam-me dilatar este pensamento por um momento. As orações são observadas no céu. Oh, eu sei o que acontece com muitos de vocês. Vocês pensam, se eu me voltar para Deus, se eu o buscar, certamente sou um ser tão insignificante, tão culpado e vil, que é inimaginável que ele tome conhecimento de mim. Meus amigos, não tem guarida a essas ideias pagãs. Nosso Deus não é Deus que se assenta em um sonho perpétuo, nem se cobre com trevas tão densas que não consiga enxergar. Ele não é como Baal, que não ouve. De fato, ele pode não estimar batalhas. Ele não se importa com a pompa e o esplendor dos reis. Ele não atenta para a elegância da música marcial. Ele não considera o triunfo e o orgulho do homem, mas onde houver um coração cheio de dor, onde houver olhos cobertos de lágrimas, onde houver lábios tremendo de agonia, onde houver um gemido profundo ou um suspiro penitencial. Os ouvidos de Jeová estão totalmente abertos. Ele registra tudo isso em sua memória. Ele coloca nossas orações como pétalas de rosa entre as páginas de seu livro de memórias. E quando o livro finalmente é aberto, há uma preciosa fragrância que flui dele. Oh, pobre pecador do caráter mais negro e vil! Suas orações são ouvidas e neste momento Deus disse sobre você, Veja, ele está orando. Onde aconteceu isso? Em um celeiro? Em um quartinho? Foi ao lado de sua cama? Nesta manhã ou neste salão? Você está agora elevando os olhos ao céu? Fale, pobre coração! Ou seus lábios neste momento balbuciando. Oh, Deus! Se propício a mim, pecador! Lucas 18, 13 Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal,